É o W Deixa fluir Vem dia de roupa emprestada Comprava os boots na barraca Agora minha vida mudou Porte que passo cortando Eu dentro do busão olhando Hoje dentro dela estou Queria ter pra impressionar Me integrar dentro do mundo Que você vale o que tem Mas se eu tivesse eles iam me amar Pelo que eu tinha Só pelo vintém Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar Vai, o carro que sonhou Tô indo lá buscar Vários quer se aproximar Mas te pergunto Quem trabalha? E o problemático pirralho Que você apontou É referência na quebrada Até pro seu filhô Que a ostentação não é sacada Os malotão nervoso É ter uma goma que não chova Lá dentro de novo E a passatempo que eu queria No café tomar Eu faço tempo agora Com várias querendo dar Com o pé no chão eu continuo Sem sentir o frio Sou a prova viva De quem nunca desistiu Queria ter pra impressionar Me integrar dentro do mundo E você vale o que tem Mas se eu tivesse eles iam me amar Pelo que eu tinha Só pelo vintém Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar Vai, o carro que sonhou Tô indo lá buscar Vários quer se aproximar Mas te pergunto Quem tava lá? É o W Deixa eu ver Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar 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 Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar